Escuta-me, Senhor, a voz da minha oração Quem resistirá ao Teu olhar? Quem suportará encarar tanta perfeição? Só quando houver perdão, poderei andar em paz Só quando houver perdão, poderei Te contemplar Aguardo no Senhor, confio no amor que me faz caminhar Espero no Senhor, espero no Senhor Que cura toda dor, que me ajuda a triunfar Espero no Senhor, confio no amor Seguro vou estar, contigo vou andar Escuta a minha voz Quem suportará encarar tanta perfeição? Só quando houver perdão, poderei andar em paz Só quando houver perdão, poderei Te contemplar Aguardo no Senhor, confio no amor que me faz caminhar Espero no Senhor, espero no Senhor Que cura toda dor, que me ajuda a triunfar Espero no Senhor, confio no amor Seguro vou estar, contigo vou andar Escuta a minha voz Espero no Senhor, confio no amor Espero no Senhor, confio no amor Que cura toda dor, que me ajuda a triunfar Espero no Senhor, confio no amor Espero no Senhor, confio no amor Me seguro vou estar, contigo vou andar Escuta a minha voz 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 O que é isso?